Que alegria receberam os nossos amigos do Desimpedidos aqui, Fred já andou hoje com o Gunha, vai andar, mas depois vamos também acelerar com vocês no pilote, né, a gente quer ver os skills aí. Fechou, eu tentei acelerar com o elétrico lá, mas ele deu uma sofridinha, ele falou que iam fazer barulho comigo, ele falou, ai meu Deus, quando eu acelerei, aí ele foi, só comigo que ele falou, mas foi muito legal. Hoje paramos uma corrida excepcional, precisamos de apenas dois pontos, do carro agora, olha o cinto de segurança, é pra não quebrar o pescoço, coloca a almofada. Vamos embarcar nessa viagem maneira? Bora, bora. Seguinte, vocês já andaram de Ferrari hoje, estamos agora num Golf GTI, mas vocês fizeram o treino de classificação, agora que vocês vão fazer a corrida, a gente vai disputar a posição, eu e o glorioso Gerson Campos aí no Gerson, no Gerson Geli, não, no Jetta Geli. O glorioso Jetta Campos, do Gerson Geli. Com emoção ou sem emoção? Com emoção, segura aí, ó, vou acelerar. Com emoção, Edras, sangue de misericórdia, segura na mão de Deus. Não, 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 caramba, é disso que eu tô falando, seu filho da mãe. E aí, Juninho, solta a mão, vim. Bate a pneu, hein, irmão. Aqui gasta o pneu igual criança com dinheiro na feira. Aqui vai pra embaixo, hein, sei lá. Agora é, 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 eita, porra! Chama na cor, meu Jeová, mano. Aqui é flete, hein. O que é flete, Cássio? Flete é sem tirar o pé. Flete é o que o Cebolinha paga quando compra pela internet. Eu tô caindo pro lado, e aí quando eu venho pra cá, eu tô do morro. Mais peso, mais pérsia, é. Isso é frio, o Zocasso! Não, 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 não. E essa saca-rola aqui é bom, não freia aqui, não vai. Tira a mão do banco, Juninho, tá em choque, tio? Não, 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 não. O cara nunca tive tanta intimidade com cinto de segurança, mano. Não, não, Fred, eu tô falando sério. Onde é que é o vídeo? Onde é que é o meu irmão? Só o vomita, só o vomita na mesa. Três, dois, um, vai. Uma. Pega o nó, Jotaro! Atenção a todas as aturas, chamando todos os carros, chamando todos os carros. Veículo suspeito com dois elementos certamente feios dentro do carro da frente. Estamos na busca, estamos na captura, estamos ao vivo. Olha, põe na tela o caso, né, do carro branco que está fugindo, estamos atrás deles. Mano, é bizarramente, eita, diferente do que... É que a gente tá levando o carro no limite, né, do... Nossa, mano. A Ferrari, você não sabe andar no limite do carro. Caralho! Você não capota, não? Com você atrás, não. Não. Nós capotamos, mas não breca, né? Você tá deixando o mano da Ferrari no chinelo. Eu juro pra caralho, mano. Olha pra trás aí, Chico. O carro tá coladaço. Se eu olhar, eu vou quebrar o pescoço. Tá empurrando o Jotaro, velho. Tá empurrando! Não aguenta dar certo e deixa nós passar, maluco. Vamos fazer uma volta valendaço agora. Com o Cássio Cortes. GC tá no vácuo. GC no vácuo aqui, na cola. E o Chico como tá? Agora, ó, vai balançar o Jotaro. E aí, gola! Epa, ele queimou o gol, né? Eu falei. Moleque, ele não aguentou nós no toque, não, caralho. Toma, chama. É agora. Nós capotamos, mas não breca. Aí, tá igual meu sangue. Meu sangue não corre, meu sangue não tira raixa. Vamos pegar esse cara, vamos pegar esse cara. É agora, vamos pegar esse cara. Mete marcha, mano. Mete marcha. Uma coisa legal que vocês viram aqui. Quando a gente anunciou o Fast, muita gente falando. Ah, mas eu vou gastar dinheiro pra andar de passageiro. Não é animal andar de passageiro? É muito legal, Cássio. E é muito louco estar dentro do carro e ver o quanto é diferente, cara. O quanto a referência. Tipo, se eu fosse pilotar, eu ia fazer totalmente ao contrário. A questão de entender o traçado. De saber a hora que dá pra comer um pouco da zebra. Ou não, mano. Muito louco. Eu me diverti pra caramba, velho. Meu Chico. Eu tô curtindo ainda. Eu não posso dizer ainda, Cássio. Mas eu tô gostando. Boxe. Por quê? Não. Não vai dar mais. Mas nós não íamos parar no caminho pra pilotar? De novo. Dá mais uma só. De novo. Curtiram, rapaziada? Nossa. Você tá louco. Excelente. Não só curtindo, como você é o top, mano. Essa é a experiência que a gente quer proporcionar pra vocês aqui no Fast, galera. Você é louco. Maravilhoso. Valeu demais. Muito top. Compareça com o Kefé, hein? Você é louco. Satisfação. Prazer em estar aqui com vocês. Manda um abraço pro meu sobrinho, o João, meu afilhado, que ele é teu fã. Cara, aí, João. Tamo junto, hein? Aí, ó. É nóis. Da próxima vez você vem no carro junto comigo, hein? Vem com a gente, cara. Valeu. E aí? Tremeu? Tremeu? Não, o bom é que o piloto traz mó segurança pra gente. Curtiu? Sensacional, mano. É a experiência que a gente quer que vocês aproveitem aqui no Fast, galera. Pilota demais, mano. Ou pilotando ou com alguém. Muito legal estar aqui, o evento da hora e curtir dentro do carro. É da hora você dirigir, mas às vezes você também tá no banco de trás, assim, vendo toda a mariavolência do piloto. É da hora também. Valeu, mano. Obrigado, hein? Olha isso. E aí, Bruno? Passou medo, hein? Mano, eu passei... Eu mais me diverti do que por causa do Chico, mano. O Chico, ele tava sendo enforcado quase, velho. O Chico tirou a tensão. Mano, o Chico parece que ele deu as duas, as três voltas correndo. Vocês vão ver o que ele vai tá suando. Tá se recuperando ainda. Boa, velho. Com todo respeito da Ferrari, é o dono, assim, mano, não tem nem comparação. Fala bem, Juca. Ele foi mil vezes mais legal. Mas às vezes o carro mais rápido não é o mais legal. O mais legal é tá andando junto com dois carros. E sabe qual é a outra diferença também? O preço da pastilha de freio da Ferrari desse aqui. Esse aqui é de freio, velho. E tem o sabor pra isso. A Ferrari, quem dirige é o dono. Não é o de vocês, Juca. Agora eu entendi o motivo das curvas sem medo. Não, porque ele fazia umas curvas de estremida que ele metia. Não, e nós vinha no mesmo, a batida. Tem uma hora que eu dei umas duas cabeçadas no Arthur, assim, ele falou, o que foi? Eu falei, não, cara, ele é só a curva, velho. É só a força G. Agora eu vou fazer igual de ré. Bora. Bora. Música 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 Música